Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao PoliMenu! Hoje a gente vai começar uma nova série aqui no canal, que é sobre massas, é tudo fit, sem glúten, low carb e vocês vão amar! E a nossa primeira receita aqui da série vai ser um pão de queijo, pão de queijo low carb. E já de cara eu vou te apresentar duas formas de você preparar que ficam super gostosas, são muito fáceis de fazer e rapidinhas. Basicamente, o que vai diferenciar uma receita da outra é que uma delas é ideal para você congelar e preparar outra hora. E aproveita então, antes de começar esse vídeo, já curte aqui embaixo ele pra mim, né? Compartilha esse vídeo com seus amigos, né? Ajuda a gente a crescer aqui o canal e espalhar os sabores da comida de verdade pelo mundo. Agora sim, bora pra cozinha conferir essa receita? Nós vamos começar quebrando 3 ovos em uma tigela e batendo com o fuê. Junte então meia xícara de queijo parmesão ralado e meia xícara de queijo mussarela ralado. Acrescente mais meia colher de chá de fermento em pó e misture tudo bem. Nós vamos usar forminhas de empada e eu untei elas com óleo de coco. Encha um pouco mais da metade da forminha, mas cuidado para não encher muito, porque elas irão crescer e vão transbordar. Leve ao forno em 200 graus e asse de 15 a 20 minutos, até que fique bem douradinho. Olha só que cor linda! Eles ficaram super cheirosos, cheirinho de pão de queijo mesmo. E olha por dentro que bonito! Ele não fica com cara de omelete, ele parece um pãozinho mesmo. E é muito gostoso, salgadinho... Agora vamos preparar a segunda receita. Vamos usar o liquidificador. Acrescente ao liquidificador meia xícara de queijo parmesão ralado, meia xícara de queijo muçarela ralado, um ovo e aqui para não ficar com gosto de ovo, nós vamos peneirar. Assim retiramos a membrana que reveste a gema, que é o que dá o gosto forte do ovo. Por último, vamos acrescentar 1 terço de xícara de farinha de coco. E agora vamos bater até processar toda essa massa, né? Tenha paciência, porque ela vai demorar um pouquinho e você vai ter que ficar mexendo para que ela bata melhor no liquidificador. Ela irá virar uma massinha meio esfarelenta, mas é assim mesmo. Ao manusear, você perceberá que a massa irá ficar unida. E assim conseguiremos fazer as bolinhas do nosso pão de queijo. Mas antes eu vou acrescentar o fermento que eu esqueci de acrescentar antes. Aqui eu estou usando meia colher de chá. Misturo tudo novamente com as mãos e começo a modelar as bolinhas do pão de queijo. Eu modelo com cuidado. É melhor ter paciência, porque ela é uma massa que ela segura junto, porém ela racha com facilidade. Eu disponho os pães de queijo em uma assadeira para assar em 200 graus por 30 minutos. Esses dois aqui eu reservarei para congelar, porque essa massa é ideal para ir ao congelador. O que eu recomendo é que você enrole em um plástico filme individualmente os pães de queijo. E tchanam! Prontinho! Pão de queijo quentinho saindo do forno. A consistência deste é diferente do anterior. Ele lembra mais a consistência de um pão de queijo mesmo. Eu até assei um pouquinho demais esse meu, poderia ter assado um pouco menos. Ele pegou um pouquinho embaixo, ficou mais queimadinho, mas ele formou uma casquinha e ficou bem douradinho. E agora vamos testar o pão de queijo que estava congelado. Eu retirei os pães de queijo do congelador e eles estão bem durinhos, bem congelados mesmo. E mesmo sem descongelar, eu coloco ele sobre uma assadeira e levo para assar em 200 graus. Aço por 25 minutos e eles ficam no ponto, bem douradinhos, bonitos. Eles até cresceram e grudaram um no outro. Eles ficaram mais macios e ficaram bem assados. Bem parecido com a textura de pão de queijo mesmo. Mas eu ainda acho que a minha grade do forno estava um pouco baixa demais, porque pegou um pouquinho embaixo também. Mas mesmo assim ficou incrível, super gostoso. E aí, me conta qual das duas receitas que você gostou mais? Para o meu paladar, eu gosto mais da massinha que vai na forminha de empada. Eu acho que ela fica mais saborosa, assim, me agrada mais o meu paladar, né? Ela me lembra um pouquinho mais o pão de queijo tradicional. Apesar de que a outra massinha, eu acho ela bem mais prática, né? Porque você pode congelar. E a textura dela é um pouquinho mais parecida com o pão de queijo tradicional, né? Mas mesmo assim, as duas receitas não são iguais, iguais a um pão de queijo. Mas são muito gostosas e dá sim para você fazer de vez em quando, aí, matar aquela vontade de comer um pãozinho de queijo com café. E você ainda pode variar o tipo do queijo, né? Para mudar o sabor da sua receita. Você deve ter percebido que eu não coloquei sal, né? Nessa receita. É porque o queijo parmesão que eu usei, ele já é bem salgado. Então, se você fizer com um queijo mais suave, talvez seja mais interessante você colocar aí uma pitadinha de sal, né? Você ainda pode temperar com alho e cebola em pó, ervas finas, vai ficar a seu critério. Hoje, então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo semana que vem por aqui. Vou trazer uma receita de waffles. Mas não é qualquer waffles, não. É waffles de churros low carb. Então, não perde. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.